Ok torcedor, muito bom dia, estamos aqui no Grito da República para mais um jogo da Taça Tribuna Band com a cobertura exclusiva do seu Arena Esportes. De um lado a equipe do ADESP, do outro o Projeto Esperança e as primeiras informações dentro do campo de jogo, Alessandra Santos. Bom dia Alessandra! Bom dia internauta, você que está ligado mais uma vez aqui no nosso canal Arena Esportes, muito obrigado pela audiência e hoje vai acontecer aqui no Grito da República as quartas de final da Taça Band categoria Sub-15. Logo mais a ADESP contra o time do Projeto Esperança amanhã. Leandro Dantas Ok Alessandra, vamos com as escalações do ADESP do Projeto Esperança. O ADESP vem com 1, Cauê, 2, Matheus Miguel, 3, João Vitor, 5, Silas, 6, Ronald, 7, Janelson, 8, Wilson, 9, Luiz Henrique, 10, Fernando Neto, 11, João Pedro, 18, Pedro Maciel. No banco tem o 4, Pedro Cantaluco, 12, Cadu, 13, Pedro Henrique, 14, Cauê, 15, Gabriel, 16, Neto, 17, Lucas, Gonçalves. O time do Projeto Esperança vem com 1, Ítalo, 13, Thiago, 3, Jonathan, 5, Jair, 6, Jorley, 17, Leandro, 12, Gustavo, 10, Jefferson, 18, Samuel, 11, Kaique, 14, Ricardo. No banco, 2, Richard, 8, Gabriel, 13, Carlos e 16, João. Essas são as equipes para o jogo das quartas de final. Bola rolando aqui para o jogo ADESP contra a equipe do Projeto Esperança. Comece 1 de jogo, tira a bola, a equipe do Projeto Esperança, aposta de bola para a equipe do ADESP. No campo de ataque pela direita, aqui no estádio Grito da República. Em Rio Doce e Olinda, jogo da quartas de final. Valendo vaga para a semifinal, escanteio para a equipe do ADESP. Na cobrança, lá, o camisa número 11, João Pedro. João Pedro vai jogar a bola para o interior da grande área, comece 1 de jogo, é 0x0 no placar. Vai jogar bola para a área, escanteio autorizado pelo árbitro. Correu João Pedro, fechado, sai da meta o goleiro, Ítalo, e pega do Projeto Esperança. Lança para o campo de ataque, ela cai lá no comando de ataque, vai tentar pegar a equipe do Projeto Esperança, corta de cabeça ali no meio do caminho, Wilson. Ela briga pela bola, a equipe do ADESP ganhou o time do Projeto Esperança, falta. Falta em cima de Kaique, camisa número 11, parado o jogo no ciclo central. Comecinho do jogo é 0x0. O tempo estava aberto, chudeu a chuva, é rápida também. E nesse momento, o tempo nublado, aqui no Grito da República em Olinda. Falta para a equipe do Projeto Esperança, chutaço de longe, a bola vai para fora. Tiro de meta para a equipe do ADESP. Tiro de meta para a equipe do ADESP. Vai ser cobrado, é mais um jogo, Arena Esportes cobrindo para você, a taça, a tribuna, a banda e fase de quartas de final. Lembrando que empate leva a decisão para o seu penaltis. Tira de qualquer mão, passa a bola, fica, vai tentar pegar o Fernando Neto na equipe do ADESP. Velocidade na ponta esquerda, adiantou o Fernando Neto. Falta nele, Leandro chegou cargueando, é falta. Em cima do Fernando Neto que ia ingressando na grande área, falta, marcou o árbitro. Lado da grande área na esquerda, falta perigosa para a equipe do ADESP. O ADESP chegando mais perigosamente nesse comecinho de jogo, é três minutos da etapa primeira de jogo. Falta para a equipe do ADESP. Se prepara ali com todo o carinho do mundo, dois homens na barreira. Lá da grande área ali, orienta o Ítalo, orienta a barreira. Vai ser autorizado pelo árbitro, falta lá da grande área. Sinal vermelho para o goleiro Ítalo. Correu, bateu, fechado, ela passa na boca do gol e vai para fora. O Ítalo ficou olhando, ela foi sem perigo, é tiro de meta para a equipe do Projeto Esperança. O Projeto Esperança tem como técnico o Marcílio Moraes e aqui do ADESP o técnico é o Jaime. Tiro de meta, vai cobrar o goleiro do Projeto Esperança, o Ítalo. Bate Ítalo, ela cai na intermediária, tira de cabeça ali no meio do caminho. Wilson, completa, tirando tudo. A defensiva com o Thiago, ela cai no meio, domina de cabeça, rola a bola para Samuel. Samuel deixou de lado, dá um bombom para o campo de ataque, corta de qualquer maneira. Matheus Miguel, ela cai no meio, briga pela bola, a equipe do ADESP ganha. Domina o Wilson, o Wilson Coelha foi desarmado. Ela vai se perdendo para a linha lateral, é posse de bola para a equipe do ADESP cobrar. Lateral para a equipe do ADESP na cobrança. O Ronald coloca a bola para frente, toca de cabeça para trás. A bola sobra com o Gustavo, o Gustavo adianta, rola a bola para Samuel. Samuel deixou de lado, boa bola para Kaique, Kaique está com ela, fintou primeiro. E adiantou demais, recuperação da equipe do ADESP, fica com ela, está livre de marcação na sua frente, Fernando Neto, na hora que foi acionado, ela bateu para fora. Wilson tentou lançar o Fernando Neto, a bola acabou perdendo para a lateral, em favor da equipe do Projeto Esperança, na cobrança do lateral, Thiago. Thiago toca na frente, tira de cabeça de qualquer maneira, no meio do caminho, tirou Silas. Ela vai se perdendo para a lateral, em favor da equipe do ADESP. lateral no campo de ataque para a equipe do ADESP, na cobrança do lateral, o Ronald. Ronald cobra o lateral, corta de qualquer maneira, a zaga da equipe do Projeto Esperança, volta para o Ronald. Lançamento ali na intermediária, procurando o ataque, ela quica na entrada da área, vai tentar dominar o Luiz Henrique, mas houve falta. Ele deixou o braço no adversário, o árbitro viu, estava pertinho do lance, apontou falta para a equipe do Projeto Esperança, bate rápido, Jonathan encosta de lado, lá para o Jorley, lançamento na frente, tentando cair, que a bola saiu, é posse de bola para a equipe do ADESP. Na cobrança do lateral, o Silas já cobra o lateral, corta a defesa, volta no campo de ataque, recuperação da equipe do Projeto Esperança, o zagueiro não quis saber de brincadeira. O Jonathan coloca a bola para a linha lateral, é posse de bola para a equipe do ADESP, lado da grande área, vai bater lateral, a equipe do ADESP atacando, o placar é 0x0, lembrando que a decisão, empate, a decisão vai ser nos penaltis. Cobrou o lateral na área, cabeçada lá do Luiz Henrique, ela pinga na pequena área, bate, rebate, afasta de qualquer maneira o Jair. Coloca a bola para o escanteio, a bola que é pingando na pequena área, escanteio para a equipe do ADESP. Vai se posicionando o João Pedro na cobrança do escanteio. João Pedro se preparando para bater o escanteio, é na ponta direita o ADESP atacando, na marca de 6 minutos do primeiro tempo, escanteio. Autorizado pelo árbitro, jogou fechado, cabeçada no gol! Gol do ADESP! Fernando Neto na marca de 6 minutos, no escanteio cobrado lá pelo João Pedro, a bola foi desviada pela defesa, pingou na pequena área, estava lá o camisa número 10, Fernando Neto, escorou a bola para o fundo da rede, na marca de 6 minutos. Bola na rede do Projeto Esperança! Fernando Neto é o nome do gol! 1x0 para cima do Projeto Esperança, sai na frente a equipe do ADESP! É, o ADESP saiu na frente, lembrando que o ADESP, na fase até agora, na competição, não tomou nenhum gol no campeonato, e esse é o 16º gol da equipe do ADESP. 1x0! E o artilheiro é o Ronaldo Francisco, com 3 gols da equipe do ADESP! 1x0 no placar, começa bem a equipe do ADESP! Corta a defensiva com o Jorley da equipe do Projeto Esperança, já está no prejuízo, domina, tenta sair do campo defensivo, é falta nele, marca o árbitro, parado o jogo! Falta para a equipe do Projeto Esperança! Vai bater lá o Jorley, joga a bola lá na intermediária, sobe de cabeça, tira João Vitor, ela fica no coma de ataque, fica com o Thiago, o Thiago dá um tapa errado, hein? Recuperação, ataca Silas, Silas lançou o autor do gol, Fernando Neto, mas a bola foi com muita força! lateral para a equipe do Projeto Esperança! Vai bater lateral o Thiago, lá no campo defensivo, Thiago para a equipe do Projeto Esperança! Ele toca a bola atrás, Fernando Neto vem na marcação, a bola bate no Fernando Neto e sobra com o Wilson, o Wilson domina, toca atrás para o Ronald, o Ronald lançou, a bola foi desviada, sobra com a equipe do ADESP, domina para lá, para cá, João Pedro, marcação dura em cima dele, a bola acabou saindo, é posse de bola para a equipe do ADESP! Na cobrança o Ronald, Ronald na cobrança do lateral, Ronald procura lá o Wilson, corta de cabeça, defesa da equipe do Projeto Esperança, volta para o Ronald, domina, toca para o Wilson, Wilson para o Ronald, vai trabalhando o jogo na ponta esquerda, adiantou demais, recuperação lá do Samuel, Samuel tocou no meio, corta a defesa do ADESP, ela volta para a equipe do Projeto Esperança, tenta sair do campo defensivo, para o campeonato aqui com o Kaique, corta a defesa do ADESP, perde e ganha, para lá e para cá, afasta a defesa do ADESP, ela cai para o Ronald, Ronald domina ali, perde a divisória do gramado, perde a bola, recuperação de Samuel, Samuel tocou no ataque para a Kaique, não dominou, a bola volta para a equipe do ADESP, intermediário Wilson, lançamento, aliás, foi o João Pedro, lançou a bola para o Fernando Neto, afasta de qualquer maneira o Thiago, coloca para escanteio para a equipe do ADESP, ao touro do gol, Fernando Neto na cobrança do escanteio, nove minutos, nove minutos da primeira etapa, 1x0 vence o ADESP, Fernando Neto ao touro do gol, vai bater o escanteio da esquerda, bateu, a bola pegou, passou todo mundo, olha o gol, salva o goleiro Ítolo, ela cai ali, lá da grande aérea com o João Pedro, ainda puxou, levantamento da área, passa por todo mundo, sobrou na esquerda, Fernando Neto domina, arrumou, tentou o lençol, adiantou demais, tira a defesa, ela fica fora da grande aérea com o Wilson, Wilson para o Fernando Neto, pressão da equipe do ADESP, de calcanhar para o Wilson, foi travado, sobrou, Fernando Neto tocou para o Ronaldo, puxou para o pé direito, vai bater para o gol, bateu, a bola vai para fora, tiro de meta, lance perigoso da equipe do ADESP, mas o escanteio agora passou por toda a defesa, o jogador do ADESP ainda tocou na bola lá do outro lado, do lado direito, o goleiro deu um tapa na bola, a bola entrando, o goleiro Ítolo salvou o segundo gol, que seria da equipe do ADESP? O time do ADESP passando aqui, quatro jogos até agora na competição, quatro vitórias, não tomou nenhum gol, e esse gol foi o número 16 da equipe do ADESP, um ataque poderoso, e a defesa até agora invicta na competição, daqui a pouco a gente dá a campanha da equipe do Projeto Esperança, desce o ADESP na esquerda, o Wilson para cima da marcação, o Wilson tocou, volta para ele, o Wilson de pé direito, lançamento, inverte o jogo, boa bola na entrada, a grandeira vai passando lá, o jogador Janelson recebeu, bate para o gol, pegou o Ítolo, chute do Janelson, o Ítolo pegou, bem colocado, lança para o campeonato, que tenta sair, o Projeto Esperança está sufocado, domina, o Ricardo vai tentar ali, opa, falta do Ricardo, marca o árbitro em cima do zagueirão, lá o João Vitor, está parado o jogo, é falta para a equipe do ADESP no campo defensivo, falta vai cobrar a equipe do ADESP, se preparando lá o João Vitor, camisa número 3, vai jogar a bola para o ataque, João Vitor, ele lança a bola, cai lá na entrada da área, tira, Jorrei, volta no meio, briga pela bola, a equipe do ADESP, tocada lá pelo jogador Silas, corta Tiago, ela pinga na intermediária, vai tentar pegar, dominou, com dificuldade o Samuel, bola espirrada, Samuel briga pela bola, está com ela Samuel, rolou a bola, bate, rebate dois contra ele, ganhou, Samuel ainda está com ela, Samuel de lado, tenta sair do campo defensivo, do campo de ataque, boa, boa jogada, Kaique de calcanhar, Kaique tocou para Ricardo, Ricardo pela ponta direita, Bandeirinha já viu, falta de ataque, falta do Ricardo, parado o jogo, é falta para o ADESP, tem dificuldades, a equipe do Projeto Esperança em atacar, 0x0, Ronald bate a falta, Ronald, ela cai lá na entrada da área, tirou a defesa do Projeto Esperança, ficou, brigou pela bola ali, domina, de cabeça, tocou o João Pedro, a bola pinga, corta a defensiva da equipe do Projeto Esperança, ela sobra com o Ricardo, Ricardo com ela, tocou ali no meio, errado para o Gustavo, ainda fica com a colega Gustavo, recupera o lance pela equipe do Projeto Esperança, Gustavo tentou pintar, foi desarmado ali no meio do caminho, falta, marcou o árbitro, está parado o jogo, falta para a equipe do Projeto Esperança, já cobra, ela cai lá na entrada da área, tira de qualquer maneira o Matheus Miguel, depois o árbitro viu, falta ali do jogador do Projeto Esperança, empurrando, o autor do gol, Fernando Neto, está parado o jogo no ciclo central, Arena Esportes transmitindo para você o melhor da cooperação, a taça, a tribuna, a banda e categoria sub-15, fase de quartas de final, vale e vaga na semifinal, e com essa jornada comigo, Alessandra Santos, essa reportagem, e o Ricardo ali, captando tudo para você, todas as imagens, a bola fica no meio, lá vem Jefferson, Jefferson lançou, boa bola Jefferson, lançamento, procurando o Kaique, afasta de qualquer maneira, chegou firme o Matheus Miguel, coloca para a linha lateral, é poste de bola para a equipe, do Projeto Esperança, lá no ataque, vai cobrar o lateral, o Jorley, Jorley na cobrança do lateral, olha para quem entregar, tem Gustavo, ele rolou a bola de lado, tentando, o Ricardo volta para Jorley, mas ela já tinha saído, na hora que o Ricardo dominou, escapuliu do seu controle, a bola saiu para a linha de lateral, linha lateral para a equipe, do Adesp cobrar, já cobra a equipe do Adesp, lançamento na frente, tentou de cabeça lá o Luiz Henrique, ela fica na defesa, domina o Jonathan, recua para a retaguarda, dispara de qualquer maneira, o Jair, ela cai no meio, rebota da equipe do Projeto Esperança, com o Jefferson, tocou de lado, foi desarmado, pingou, falhou, dois jogadores ali do Projeto Esperança, um ataque, furou no segundo lance, afasta de qualquer maneira, Thiago, ia se atrapalhando ali, todinho a defesa, perde a bola, o Diabo Projeto Esperança, Jair tocou mal, recuperação, Ronald lançou, boa bola, um bolão para a Renata, Fernando Neto, bico da grande área, puxou, levantou, tentou o ataque lá, tentou o lançamento para Luiz Henrique, a bola saiu para a linha de fundo, é tiro de meta, a bola foi para Luiz Henrique, a bola de Fernando Neto, mas a bola se perdeu para a última linha, tiro de meta para a equipe do Projeto Esperança, volta a chover nesse momento aqui no Grito da República, Fernando Neto raspa de cabeça, a bola vai para Ronald, não saiu disso, o assistente cortou Thiago, ela pinga ali no meio, tentou o Jefferson, falta, falta do Silas, está parado o jogo, chove forte nesse momento aqui, no Grito da República, é um tempo instável na capital pernambucana, estamos aqui em Olinda, é a região metropolitana, está certo? Lançamento na frente, corta de qualquer maneira a defesa, fica com o Ronald e brigou, a bola acabou saindo, posse de bola para o Projeto Esperança, disse o assistente, Thiago bate o lateral, a bola fica com o Gustavo, Gustavo tocou mal, curtinha, volta com o Thiago, o Thiago domina, olhou para a grande área, lançamento, corta de qualquer maneira a defesa da equipe do Adesp, ela pinga, Jorley vai tentar brigar ali, de cabeça ganhou o Luiz Henrique, tocou para o Fernando Neto, matou no peito com categoria, que passe para o Wilson, o Wilson domina, está com ela, próxima marcação, fintou o primeiro, fintou o segundo, lá vem o Wilson com categoria, marcação dura em cima dele do Samuel, Samuel brigou, ganha o fosso, sobra para o Ronald, Ronald lançou para o como de ataque, Luiz Henrique tocou, mas a bola foi espirrada, e fica com a equipe do Projeto Esperança, lá vem o Leandro, Leandro no meio, boa bola para o Gustavo, se atrapalhou, o Gustavo perdeu, olha o contra-ataque, olha o contra-ataque, João Pedro tentou lançar, ali no meio do caminho, cortou a defesa, volta para Jefferson, Jefferson abre a espirrada, lá vem Samuel, Samuel avança, tem Kaique na sua frente, rola para Kaique na direita, Kaique está com ela, passa uma marcação, por baixo, coloca a bola para a lateral Wilson, é lateral para a equipe do Projeto Esperança, na marca de 15 minutos e meio, 1 a 0, no placar venceu a décima e gol do Fernando Neto, na marca de 6 minutos da primeira etapa, cobra a lateral o Thiago, procurando Kaique, o assistente marca a reversão, porque estava dentro de campo, ele bateu com os pés na linha, não vale, é lateral para a equipe do Adesp, lateral para a equipe do Adesp, Ronaldinho na cobrança do lateral, no campo defensivo Ronaldinho, olha para quem entregar, o Fernando Neto não domina, corta de qualquer amarela ali, no meio do caminho o Thiago, não quer saber de brincadeira, bota a bola para a lateral, lateral na cobrança da equipe, do Adesp não tem pressa, meia dúzia, Ronaldinho se preparando para a cobrança do lateral, Ronaldinho lançou para o Fernando Neto, domina de costa para a marcação, encostou para o Wilson, o Wilson com ela adiantou o lance, foi travado, cortou o Thiago, ela sobra ali para Jefferson, foi desarmado o Jefferson, a bola sobrou, lá vem a equipe do Adesp, lançamento lá do João Pedro, para o Fernando Neto, está marcado o impedimento, está parado o jogo, impedimento no ataque do Adesp, já vai bater rápido a equipe do Pró, Esperança está perdendo por 1x0, Jair na cobrança, Jair toma a distância, vai bater a falta já, o impedimento, o Jair, ele cobra, cobrou mal, a bola cai para o Wilson, o Wilson domina, está com ela, vai passando lá o Luiz Henrique, mas foi no meio do caminho, o João Recortou, recuperação do Janelson, a bola pingou, lá vai o time do Adesp, tentou ganhar lá o Fernando, o Luiz Henrique, aliás, está com ela lá da Grandiana, foi desarmado pelo Jorley, a bola foi o Jair, que estava ali na marcação, é posse de bola para a equipe do Adesp, na cobrança do lateral, a equipe do Adesp, lá da Grandiária, lançamento lá, tocou de cabeça, o Luiz Henrique, e a bola vai de graça, para o goleiro Ítalo, da equipe do Projeto Esperança, vai descarregar para o comando de ataque, o time do Projeto Esperança, tentando empatar, boa bola, a bola chegou para o Kaique, Kaique domina, ultrapassa a linha divisória, do gramado pela direita, da Kaique, adiantou demais, Kaique, aí afasta ali, de qualquer maneira, o camisa 18, Pedro Maciel, na zaga da equipe do Adesp, corta a bola, fica com o Thiago, o Thiago tocou de lado, tentando a jogada, Leandro, Leandro para Samuel, a bola não sai, saiu sim, disse o assistente, que a bola tinha saído, antes de Samuel tocar, a bola saiu, é em posse de bola para o Adesp, vai cobrar o lateral, lá o Ronald, Ronald cobra lateral, procurando o Wilson, foi desviada, sobra com o Fernando Neto, tira de cabeça, Thiago, ela fica para Leandro, Leandro de lado, para o Gustavo, Gustavo lançou no ataque, corta de qualquer maneira, Pedro Maciel, ela cai lá, tentando o Luiz Henrique, corta de cabeça, defesa do Projeto Esperança, vai tentar pegar o Ricardo, correu, correu, escorregou e perdeu, recuperação, ganhou a bola, lá vem Janelson, boa bola, Janelson, toca de lado, Luiz Henrique, corta a defesa, na hora que ela chegar para Luiz Henrique, a defesa cortou, e a bola bateu por último, Luiz Henrique, posse de bola para a equipe do Projeto Esperança, Jorley na cobrança lateral, no campo defensivo, Jorley jogou mal, Luiz Henrique tocou de cabeça, a bola fica na defesa, afasta de qualquer maneira, não quer saber de brincadeira, o Jonathan, coloca para a linha lateral, novamente para a equipe, do Adesp, lateral para o Adesp, 18 minutos e 50, 18 e 50, lembrando que são dois tempos de 25 minutos, é a categoria sub-15, fase de quartas de final, é a taça, tribuna, Band, e a Arena Esportes, cobrindo mais um jogo para você, lateral, Janelson na cobrança lateral, Janelson tentou o Ronald, corta de cabeça ali no meio do caminho, Gustavo, ela sobra com ele, Janelson, lançamento na área, corta, Jorley, a bola fica com Gustavo, tenta sair do campo defensivo, para o campo de ataque, lá vem Gustavo, encosta na frente, tira para o Ricardo, o Ricardo de primeira, boa jogada ali, tentou, o Jefferson tira a defesa da equipe do Adesp, ela vai pingando, e o goleiro Ítalo vai tentar tirar a bola de tiro de meta, para dar mais velocidade no jogo, ele puxa para a área e pega com as mãos, vai descarregar para o campo de ataque, 1 a 0, Adesp, gol de Fernando Neto na marca de 6 minutos, ela pinga, brigou pela bola lá, o Kaique contra o Ronald, e Ronald tem com ela, Kaique toca na bola, a bola espirrada, corta Pedro Maciel, chegou tirando tudo, e volta para o lateral, lateral, lateral vai cobrar a equipe, do Projeto Esperança no campo de ataque, na cobrança o Thiago, Thiago lateral direito, da equipe do Projeto Esperança, se posicionando para a cobrança do lateral, ele bate procurando lá o Kaique, Kaique domina, faz o giro, rolou para a bola no meio para Leandro, chegou o Fibre na marcação lá, o Silas, o árbitro marcou falta, podia até dar vantagem, que a bola estava com o Adesp, mas o árbitro preferiu a falta, marcada no campo defensivo, para a equipe do Adesp, Ronald na cobrança da falta, Ronald vai disparar a bola para frente, Ronald, ela cai lá em intermediária, raspou de cabeça lá, o João Pedro, e a bola sobrou com a equipe do Projeto Esperança, bate, rebate, ela volta, Thiago tirou, tirou para trás, corta de cabeça, de qualquer maneira o João não tem corto, sobra com o Gustavo, o Gustavo lança, bomba para o Ricardo, o Ricardo vai tentar pegar, afasta de qualquer maneira o caminho, o João Vitor, ela cai no comando de ataque, avança, avança o Adesp, borregada a janela, só adiantou demais, tirou o Jonathan, ela fica lá na defesa, da equipe do Adesp, lançamento é feito na ponta, lá vem Pedro Henrique, o Luiz Henrique, aliás, o Luiz Henrique está com o lado da grandeira, para cima do Jorley, olhou para a área, não tem ninguém, para lá, para cá, tentou a finta, tentou a firula, lá vem ele, parou na frente do Jorley, tentou chutar contra a marcação, não bateu em ninguém, a bola saiu para a última linha, tiro de meta, para a equipe do Projeto Esperança, bate o goleiro Ítalo, ela cai lá no meio, vai tentar pegar de cabeça, raspa a bola, vai para Kaique, Kaique, mas o Ronald toma, a frente dele, Ronald domina, Kaique da marcação, Ronald adiantou, chegou ali o Samuel, falta, Samuel deixou o toco ali no Ronald, está parado o jogo, é falta no campo defensivo, para a equipe do Adesp, e o Ronald sentiu, deu uma sentida ali, está parado o jogo, Ronald está sentindo o pé direito, 21 minutos e meio, 21 minutos e meio, da primeira etapa, estamos aqui no Grito da República, no bairro de Rio Doce, na cidade de Olinda, beleza, vai bater falta, a equipe do Adesp com Pedro Maciel, cabeçada lá do Fernando Neto, e a bola vai para a última linha, em tiro de meta, tiro de meta, vai cobrar o goleiro Ítalo, para a equipe do Projeto Esperança, 1x0, 22 minutos, 22 minutos, é do primeiro tempo, 1x0 Adesp, gol do Fernando Neto, na marca de 6 minutos, lançamento para o Câmara, de ataque, domina com categoria Samuel, Samuel vira o corpo, foi marcado, ganhou a bola o Wilson, o Wilson a bola sobra, com o Silas, adiantou o Silas, acabou, acabou saindo, é posse de bola, para a equipe do Projeto Esperança, no campo defensivo. Na cobrança lateral, Thiago, Thiago se preparando, toca a bola atrás para Jair, Jair domina no campo defensivo, levanta a cabeça, tem Jorley do lado esquerdo, ele encosta a bola para Jorley, recebe, avançando, tentando atacar, tentando empatar no jogo, ainda nesse primeiro tempo, no finalzinho, tira de cabeça o Janelson, ela sobra ali, com o Luiz Henrique, Luiz Henrique, lançamento para ninguém, tira de cabeça no meio do caminho, o Jonathan, a bola para o Leandro, para Jefferson, Jefferson está com ela, faz o giro, tem aberto o Samuel, boa, a bola para Samuel, avança, tem Kaique na sua frente, ele se atrapalha um pouco, ainda fica com ela, lá vem Samuel, para cima de Fernando Neto, para lá, para cá, tentou o drible, encostou a bola no meio, lá vai o Leandro, falta nele, falta dele, marca o árbitro, falta do João Pedro, camisa número 11, cometida ali no comando de ataque, para a equipe, do projeto Esperança, vem bola na área, vai cobrar Gustavo, Gustavo levantar, bola na área, levantou Gustavo, procurando lá, o Kaique dominou, afasta de qualquer maneira, defensiva, corta o Matheus Miguel, fica com o João Leio, foi travado no lance, volta com o Leandro, Gustavo brigou com o Wilson, falta de Gustavo, para cima de Wilson, marcou o árbitro, parado o jogo, é falta no campo defensivo, vai bater a equipe, do projeto Esperança, já bate o Pedro, o Marcel procurando lá, o Janelson, o Janelson com ela, lançamento, boa bola para Luiz Henrique, marcação de Jorley, linha de fundo, ele domina, tem atrás ali, para receber o João Pedro, fez a finta, aí na hora que ele foi tocar, foi desarmado, ganha a bola a equipe, do projeto Esperança, lá vem Jorley, Jorley de primeira, boa bola, boa bola, Jefferson, para Gustavo, tenta sair Gustavo, na velocidade, tem na sua frente lá, o Gustavo, ele enfolta, bola para Jefferson, fintou bem o primeiro, Jefferson, encostou a bola para Gustavo, chegou a marcação e cortou, tirou de qualquer maneira ali, no meio do caminho, Matheus Miguel, jogou a bola para a linha lateral, são 24 minutos e meio, 24 minutos e meio, da primeira etapa, 1 a 0, vence a Despe, gol do Fernando Neto, na marca de 6 minutos, vai cobrar Jorley, o lateral Jorley, funcionando, tentou lá o Kaique, o Kaique trocou de lado, o Kaique está jogando lá pela esquerda, lá vai Jorley, lançamento aqui para Samuel, Samuel recebe, tem atrás ali o Thiago, domina Samuel, passa bem no primeiro, mas adiantou, o Wilson recupera, lançamento para o autor do gol, lá vai ele, Fernando Neto na esquerda, para cima do Jair, passou no primeiro, passou do Jair, tentou o segundo, falta de Thiago, marcou o árbitro, Fernando Neto, já ia levando a bola para dentro da grande área, falta no bico da grande área, para o Adésper, falta perigosa, vai cobrar o Ronald, Ronald camisa meia dúzia, se preparando, falta no bico da grande área, aqui no lado esquerdo, 1x0, finalzinho, pode ser o último lance do jogo, são 25 minutos e meio, 25 minutos e meio da primeira etapa, Ronald se preparando, dois homens na barreira, lá o Ítalo orienta a barreira, autorizado pelo árbitro, Ronald correu, bateu mal, bateu muito, embaixo da bola, a bola vai para a última linha, em tiro de meta, quando apita o árbitro, encerra o primeiro tempo, aqui no Grito da República, 1 para o Adésper, gol de Fernando Neto, 0 para o Projeto Esperança, esse resultado, até agora vai classificando o Adésper, para a fase de semifinal, daqui a pouco a gente volta, com essa reportagem de Alessandra Santos, aí no jogo. Fernando Martins foi o autor do gol da Adésper, no primeiro tempo, Fernando, seu time saiu daqui no primeiro tempo, com a vitória, o que fazer agora no segundo tempo, para segurar esse resultado? Primeiro, agradecer a Deus pelo gol, e segundo, a gente vai voltar para o segundo tempo, com a mesma pegada, e se Deus quiser, a gente vai sair com a vitória, nas semifinais, chegando nas semifinais. Boa sorte para a sua equipe. Obrigado, tia. Gustavo, jogador do Projeto Esperança Amanhã, Gustavo, resultado negativo no primeiro tempo, o que fazer agora no segundo tempo, para mudar esse placar? Bom dia. Bom dia. O que fazer, para virar esse placar, para a gente passar para a semifinal, é botar o que a gente vem treinando, que a gente não entrou em campo ainda, e para cima dos caras, que é 11 para 11 dentro de campo. Boa sorte para a sua equipe. Obrigado. Bola rolando no segundo tempo, começa, recomeça o jogo, o Adesp vencendo por 1x0, na marca de 6 minutos, o Fernando Neto fez o gol. O árbitro já tem trabalho ali, no banco da equipe do Adesp, já chama atenção lá do, do banco, e tem jogador sendo, tem jogador não, tem sendo, está sendo expulso, parece que é o técnico, é o Jaime Neto, está sendo expulso lá, o técnico Jaime Neto, da equipe do Adesp, no comecinho, logo da segunda etapa, um minuto de jogo, bate a falta, bate lá o Jorley, ela pinga, corta de cabeça, volta com ele, com o Luiz Henrique, avança para a equipe do Adesp, lá vem Luiz Henrique, pela ponta direita, impõe velocidade, para cima do Gustavo, lá vai ele ainda, passou do Jorley, adiantou demais, a bola ainda tocou do Jorley, disse o assistente, escanteio para o Adesp, escanteio para a equipe do Adesp, escanteio para o Adesp, na marca de um minuto e meio, na segunda etapa, escanteio da direita para a esquerda, bateu o Pedro, o João Pedro, a bola foi desviada lá pelo Jorley, escanteio de novo, para a equipe do Adesp, João Pedro na cobrança do escanteio, vai novamente cobrar João Pedro, segundo o escanteio, seguido para a equipe do Adesp, autorizado pelo árbitro, correu, bateu, fechado, corta de cabeça no meio do caminho, Jonathan, volta a bola para o escanteio, de novo é o terceiro, seguido agora, agora do lado, esquerdo de ataque da equipe do Adesp, na cobrança agora do escanteio, autor do gol, Fernando Neto, vai cobrar escanteio para a equipe do Adesp, vai jogar a bola para a grande área, Fernando Neto, autorizado pelo árbitro da partida, se posiciona, toma lá a distância, Fernando Neto, lançamento, a bola foi muito aberta, e sai perdendo a linha, para a linha lateral, proteção lá do jogador da equipe do, Projeto Esperança, e a bola saiu para a linha lateral, é posse de bola para a equipe, do Projeto Esperança, vai cobrar Jorley, Jorley, olha para quem entregar, entrega lá atrás, vai recebendo com ela com categoria, Jonathan, Jonathan levanta a cabeça, olha para quem entregar, tem Jair na sua frente, ele anda com ela, todo mundo marcado, vira o jogo para Jorley, recebe novamente Jorley, para, pensa, está sozinho, livre de marcação, para cima dele ali, está Luiz Henrique, ele lançamento no ataque, passa, tira de qualquer maneira, no meio do caminho, Matheus Miguel, ela fica para o Wilson, o Wilson como ela, levanta a cabeça o Wilson, na hora que foi tentar tocar para Ronald, e foi desarmado, lançamento no ataque para Leandro, corta no meio do caminho, o Silas, houve falta de ataque, falta para a equipe do Adesp, falta para a equipe do Adesp cobrar, na cobrança da falta, a equipe do Adesp no campo defensivo, descarrega a bola para a entrada da área, corta de qualquer maneira, Jair, ela sobra ali no meio, vai dominando, dominando a equipe do Adesp, com ela, o Janelson, Janelson vira o jogo, lançamento, tentando lá o Luiz Henrique, foi muito forte, a bola saiu para a linha lateral, Jorley na cobrança do lateral, bate lateral, tira de qualquer maneira, Luiz Henrique, ela sobra na defesa com o Jonathan, Jonathan domina, de lado ali para Jorley, mas a bola acabou saindo, o passe foi muito, muito forte, a bola saiu, é posse de bola para a equipe do Adesp, quem vai cobrar o caminho da sete, o Janelson, Janelson na cobrança lateral, Janelson colocou a bola para a área, toca Luiz Henrique de cabeça, tirou Leandro, sobrou, olha o chute, espalma o goleiro Ítalo, no chute lá do Fernando Neto, ele ainda pega o rebote, Fernando Neto está com ela ainda na esquerda, para cima da marcação, Fernando Neto, para cima do segundo, marcação lá do Jair, ele puxa para a linha de fundo, Jair, coloca a bola para escanteio, chutaço do Fernando Neto, o goleiro fez grande defesa, o goleiro Ítalo, escanteio para a equipe do Adesp, na cobrança, na cobrança do escanteio, camisa 10 ao Fernando Neto, vai cobrar Fernando Neto, autorizado pelo árbitro, vai jogar a bola para a área, lançamento, de cabeça, a bola vai para a última linha, foi o João Vítor, tentou o zagueirão, a bola saiu, é tiro de meta para a equipe, do projeto Esperança, tempo melhorou agora, a chuva foi embora, e o sol volta, aparecia aqui no Grito da República, Ronaldinho tentou dominar, a bola passou, Ronaldinho ainda fez o giro, recuperação do Gabriel, que entrou no segundo tempo da equipe, do projeto Esperança, camisa 8, lá vai Gabriel, foi desarmado, Ronaldinho pega, na hora que o Ronaldinho foi lançado, lá para o Fernando Neto, a bola foi muito forte, e é posse de bola para a equipe, do projeto Esperança, no campo defensivo, o lateral Tiago, da cobrança do lateral, 1x0, 1x0 no placar, esse resultado vai levando a 10 para a semifinal, e a Arena Esportes, transmitindo tudo para você, acompanhando tudo, da Taça Tribuna Bane 2018, ela cai lá, tentando pegar Ricardo, toca de cabeça, recuperação da equipe, do projeto Esperança, encosta para a Jorley, Jorley recebe no campo defensivo, levanta a cabeça, olha para quem entregar, aí o lançamento foi errado, recuperação do Janelson, Janelson deixou lá para o Wilson, aliás, foi o Silas que lançou, no comando de ataque, tentando o Luiz Henrique, corta o Jonathan, remata, ela sobra com o Jorley, Jorley dá um tapa, a bola fica com o Silas, tira de cabeça, a bola pinga na intermediária, de cabeça também tirou a defesa do projeto Esperança, chegou o Janelson, chutou de qualquer jeito, para a linha lateral, posse de bola para o projeto Esperança, Jorley, Jorley na cobrança do lateral, Jorley para Jefferson, na hora que foi devolver para Jorley, não dominou, a bola acabou escapulindo lá do Jorley, e é lateral para a equipe do Adesp, Janelson bate o lateral, mal Janelson, aí foi reversão, bateu errado o lateral, reversão é lateral em favor do projeto Esperança, já bate ali para Gustavo, Gustavo domina, toca, tira de qualquer maneira lá, o João Vitor, ela sobra com o Wilson, que não dominou, tirou no meio do caminho, Leandro, brigou pela bola lá, o Kaique, o Pedro Maciel, chegou e colocou a bola para a linha lateral, lá do lado direito, vai cobrar o Thiago, ele cobra, procurando o Gabriel, raspou ali na bola o Fernando Neto, e ela cai para a Ronald, Ronald domina de costas para a marcação, toca a bola para Silas, tenta sair Silas, olhou para frente, lançamento para o Fernando Neto, proteção do Jair, e a bola vai se perdendo para a linha lateral, lateral para o projeto Esperança, no campo defensivo, vai cobrar o Thiago, lateral o Thiago, cubro para Gabriel, Gabriel não domina, Fernando Neto tentou recuperar, falta em cima do Fernando Neto, levantou o pé demais, o jogador do projeto Esperança, e houve falta lá em cima, do Fernando Neto, o autor do gol, vai cobrar a falta, vai cobrar a falta, a equipe do projeto Esperança, vai jogar a bola lá na área, o Ronaldo e camisa meia dúzia, o placar é 1x0, a 10x vencendo, tentando o segundo gol, o Ronaldo, na cobrança da falta, lançamento para dentro da área, a bola espirrada, corta, na marca do pênalti, o Jair, o zagueirão da equipe do projeto Esperança, coloca a bola para a linha lateral, na cobrança lá, o Janelson, Janelson na cobrança do lateral, tem na sua frente lá, o João Pedro, cortou de qualquer maneira, o Jorley, a bola sobra com o Silas, Silas fez a finta no primeiro, tentou o passe ali no meio, falhou a defesa, vai sobrando, lá vem a equipe do Adesp, camisa 16, o Neto que entrou antes com o tempo, corta a defesa, volta com o Ronald, o Ronald pegou mal na bola, ela vai quicando, proteção lá do Thiago, vai chegando o Fernando Neto, para cima dele, boa finta do Thiago, a bola vai para Gabriel, Gabriel Domina tentou sair, ele põe em velocidade para cima, o Ronald, Ronald ganhou na bola, avança a equipe do Adesp, Ronald bate para o gol, bateu mal, última linha, tiro de meta para a equipe, do projeto Esperança, são no meu oito, oito minutos e meio, segundo tempo do jogo, placa marca, um para o Adesp, gol do Fernando Neto, na marca de seis minutos, zero para o projeto Esperança, bateu de meta, o goleiro Ítalo, ela pinga, tirou lá, o Wilson, mas o árbitro viu, falta, falta no ciclo central, para o projeto Esperança cobrar, bateu de meta, falta o equipe do Valente, vai bater ainda, falta ali, posicionado o Jonathan, vai jogar a bola lá para frente, o Jonathan tentando o ataque, tentando o gol de empate, o time do Prato Esperança, coloca a bola na entrada da área, corta de cabeça o Janel, só na sobra com o Fernando Neto, tenta armar contra o ataque, lançamento no comando para o Neto, aí fica com o Jorley, Neto toma a frente do Jorley, ganhou, e o Jorley fez falta, falta em cima do Neto, falta em cima dele, marcou o árbitro, aí cobra a falta a equipe do Projeto Esperança, lá com a camisa de número 3, o João Vitor, ajeita a bola João, pertinho da linha que divide o campo, do lado direito, vai jogar a bola para o interior da grande área, lançamento na área, tentando lá o Neto, passou, corta o Jonathan de qualquer maneira, fica o reboto, chute do Janel, sompego o goleiro Ítalo, bem colocado, tenta lançar o Ítalo para o campo de ataque, corta de qualquer maneira, lá o Pedro Maciel, cortou mal, inventou cortar para frente, cortou para trás, é lateral para a equipe do Projeto Esperança, na cobrança do Gabriel, vai deixar lá para o Thiago, o Thiago está chegando agora, para a cobrança do lateral, vai ter mais uma alteração na equipe do Projeto Esperança, entrando aí, o João, camisa 16, falta para o Projeto Esperança, viu o árbitro, falta lá do lado direito, quase ali perto do bico da grande área, vai ser jogada a bola para o interior da grande área, é falta perigosa, se pulsando lá para a batida, camisa 12, é o Gustavo na cobrança da falta, o placar é 1x0, Adesp vencendo, ajeita com todo o carinho do mundo, três homens ali no bico da grande área, para a equipe do Projeto Esperança, autorizado pelo árbitro, tem a chance de empatar o jogo, atenção aqui no Grito da República, jogou muito forte, segundo pau, pega bem o goleiro Cauê, é o goleiro Cauê, Ramos, pegou bem lá na pequena área, o goleiro da equipe do Adesp, 11 minutos, 11 minutos, é o segundo tempo do jogo, aí o Cauê agora, fez a reposição totalmente errada, e a bola saiu, troncha para a linha lateral, é posse de bola, posse de bola para a equipe do Projeto Esperança, e parece que a bola caiu lá no vestiário, o jogador Jorley teve dificuldade para pegar a bola, Jorley bate a bola na frente, corta de cabeça, o Janelson sobra ali no meio, com o Leandro, foi desarmado pelo Neto, fica a bola com o Wilson, põe em velocidade, foi desarmado no meio do caminho, pela defesa do Projeto Esperança, sobra com o Jorley, Jorley espirrou, tá com o Jorley, a bola vai para a lateral, em favor da equipe do Adesp, vai bater lateral Janelson, Janelson demora para bater lateral, agora sim, volta para o Wilson, volta para o Janelson, Janelson com ela, toca a bola para o Wilson, domina para cima, esse é o Neto, Neto está com ela, tem na sua frente, lançamento na área, faça a defesa, sobra com o Janelson, Janelson contra o Neto, brigou pela bola, e no meio de dois, ganha a bola, lá vai Janelson, para cima da marcação, para cima do Gustavo, fez um giro lindo, rola a bola ali para o João Pedro, João Pedro no meio, boa, a bola para o Ronald, domina o Ronald, encosta, encosta para Fernando Neto, domina, pico da grande área, puxou para o pé esquerdo, encostou para o Ronald, com muita força, sobra para o Neto, dominou, bate contra a marcação, volta para o Ronald, foi travado o Ronald, recuperação da equipe do Projeto Esperança, com o Thiago, e o Ronald fez falta de ataque, bom lance agora do time do Adesp, mas a defesa do Projeto Esperança, fechou bem também, já bate a falta, recuperação da equipe do Adesp, brigou pela bola, Leandro, na bola de sua árbitro, mas depois não, primeiro lance, deu a sequência, mas no segundo, a falta do Wilson, para cima lá do Leandro, vai, cobra a falta, ela usa o granjão, o Jonathan cobrou na frente, Kaique tenta dominar, corta de qualquer maneira, no meio do caminho, João Vítor, ela sobra com o Fernando Neto, toca a bola para o Ronald, Ronald na frente, para o Wilson, cortou a defesa, bate, rebate, fica com a equipe da Adesp, lá vem o Fernando Neto, e põe em velocidade, opa, falta do Jair, e cartão amarelo nele, Jair chegou duro, para cima do Fernando Neto, amarelo para o Jair, falta o Fernando Neto, sentindo, na marca de 13 minutos e meio, parado o jogo, aqui no Grito da República, Arena Esportes, transmitindo mais um jogo exclusivo, da Taça Tribuna Band, fase de quartas de final, valendo vaga, na semifinal, vai ser atendido lá, o Fernando Neto, está parado o jogo, o Fernando Neto, está ali sentindo, o autor do gol, até agora, 1x0, o gol dele, que está dando vaga, na semifinal, a equipe da Adesp, Fernando Neto, se recuperando, o jogo paralisado, são 14 minutos e meio, da segunda etapa, o Adesp, vence o jogo, 1x0, e está levando, a vaga da semifinal, vai cobrar Ronald, Ronald na cobrança da falta, para a equipe do Adesp, autorizado, lançamento da área, corta Jonathan, ela fica fora da grande área, tentou dominar, Gabriel perdeu o lance, aí bola na frente, vai chegar, tentou lá o João Pedro, não domina João Pedro, foi desarmado, pela defesa da equipe, do Projeto Esperança, a bola sai em linha, lateral, é posse de bola, posse de bola, para a equipe do Adesp, não tem pressa, na cobrança do lateral, Janelson, Janelson, tocou para Neto, Neto, lá para João Pedro, João Pedro domina, próxima marcação, puxou para o pé esquerdo, tentou fazer a finta, corta por baixo, chegou firme lá, o camisa 16, é o João, na equipe do Projeto Esperança, lateral, vai cobrar Janelson, lado da grande área, Janelson, cobre o lateral, raspou de cabeça Neto, sobrou, Wilson, matou no peito, e na hora que foi bater, cruzado, a bola acabou saindo, para a linha de fundo, em tiro de meta, para o Projeto Esperança, tiro de meta, para o goleiro Ítalo, cobrar, goleiro Ítalo, se posiciona, e vai bater, o tiro de meta, bate na caneta, intermediária, passa, Jefferson não domina, volta a bola, recupera o time do Adesp, fica com Wilson, boa, a bola para João Pedro, João Pedro passou do primeiro, tentou passar, do segundo não passa, fica com Gustavo, Gustavo pintou, lá vem a equipe do Projeto Esperança, bate, rebate, a bola sobra com a equipe do Adesp, tirou lá, o João Vitor, ela vai somando com o Neto, matou no peito o Neto, para cima do Jorley, fazeu a finta, para lá, para cá, passa o pé sobre a bola, lá vem João Neto, puxa para a linha de fundo, 3 a marcá-lo, ele tentou bater contra o adversário, a bola vai sobrando na área, corta de qualquer maneira, Leandro, rolou para Gustavo, e tem jogador lá do Adesp sentindo, parado o jogo, paralisado o jogo, pelo árbitro, parou o jogo, tem jogador da equipe do Adesp sentindo, paralisado o jogo aqui, no grito da república, está sendo atendido, na jogador do Adesp, e o jogo segue, 1 a 0 para o Adesp, gol do Fernando Neto, aos 6 minutos do primeiro tempo, esse resultado, vai levando o Adesp, a semifinal, colocamos as 5 silas, que foi atendido, está fora das 4 linhas, vai ser reiniciado o jogo, 1 a 0, Fernando Neto, na marca de 6 minutos, fez 1 a 0 para a equipe do Adesp, Jorley na cobrança lá da, não, foi devolvida a bola, estava em favor da equipe do Projeto Esperança, lá vem João, toca a bola para Gustavo, lançamento para Thiago, Ronald protege, Thiago correu, mas não deu, é lateral para a equipe do Adesp, lateral para a equipe do Adesp, Ronald na cobrança do lateral, no campo defensivo, é 1 a 0 no placar, Ronald bate, a bola chegou, de cabeça espirrada, afasta a defesa, ela cai ali na entrada da grande área, tentando o ataque, proteção da defesa, sai Cauê, e pega o goleiro do Adesp, 18 minutos, últimos minutos para acabar o jogo, o Adesp está levando a vaga na semifinal, ela fica no comando de ataque, tentando pegar lá o ataque da equipe do Adesp, camisa número 15, acabou de entrar o Gabriel, na equipe do Adesp, camisa 15, Gabriel, vai cobrar lateral, o Janelson, não tem pressa nenhuma, não tem pressa nenhuma Adesp, Janelson na cobrança lateral, tentando lá o Gabriel, Gabriel contra Jorley, Gabriel e Jorley, a bola espirrada sobra com o zagueiro Jonathan, que encosta para a bola para Gustavo, que dispara a bola para frente, Gustavo jogou para frente, cortou Silas de cabeça, ela não sai do lugar, João protege, é lateral para a equipe do Projeto Esperança, lateral para a equipe verde, Projeto Esperança, vai cobrar lateral, 1x0 no placar, 19 minutos do segundo tempo, Jorley bate lateral lá para Gustavo, mata com categoria Gustavo, olha para quem entregar, fez a finta no primeiro, lá vem Gustavo, encostou a bola de lá para Jefferson, Jefferson recebe, toca para Gustavo, passou, furou, olha o Wilson lançar, opa, mas o árbitro parou, falta ali em cima, do João, camisa, aliás do Jefferson, camisa 10, está parado o jogo, falta para o Projeto Esperança, falta, vai cobrar Jorley, 19 minutos e meio, jogou a bola para a área, afasta a defesa do Adesp, fica fora da grande, é com Jefferson, bateu cruzado, a bola tocou na mão, lá do Fernando Neto, e é falta na entrada da área, mas para o lado esquerdo, o Projeto Esperança tem a chance, tem a chance de colocar a bola para a área, quem sabe, empatar o jogo, e levar a decisão para o seu penalti, até agora o Adesp ganhando por 1x0, vai se classificando para a semifinal, na cobrança ali da falta, tem o Gustavo Doze, e mais atrás o Jorley, mas quem vai é o Gustavo, quatro homens da barreira, fica já dentro da grande área, há um passo ali da risca da grande área, vai expectativa, vai cobrar Gustavo, autorizado pelo árbitro, correu Gustavo, bateu por cima da meta do goleiro Cauê, tiro de meta para a equipe do Adesp, teve a chance o time do Projeto Esperança, mas a bola não foi bem cobrada, não foi bem batida a falta, pela equipe do Projeto Esperança, tiro de meta vai cobrar o time do Adesp, bate, bate o tiro de meta, a bola vem na cabeça do Jefferson, tirou no meio do caminho ali, a defesa da equipe do Adesp, ela fica com o Fernando Neto, Fernando Neto deu um chutão para o ataque, Gabriel vai correndo, correu, pegou o Gabriel para cima do Jorley, lá da grande área pela direita, levantou a cabeça, lançamento na área, a bolinha chega para o Neto, o goleiro Itolo pegou o primeiro, solta rápido ali para Jefferson, Jefferson domina Fernando Neto, fez falta, falta para cima do Jefferson, parado o jogo ali no campo defensivo, pertinho do ciclo central, falta, vai bater a equipe do Projeto Esperança, Gustavo na cobrança da falta, bate a bola, procurando lá o Thiago, com muita força, proteção da defesa, é só tiro de meta para a equipe do Adesp, tiro de meta para a equipe do Adesp, na cobrança lá, o João Vitor, é o China, é o João Vitor, China, é o zagueirão da equipe do Adesp, vai cobrar, o China, bate a bola para a frente, ela cai lá para o Fernando Neto, primeiro chegou na marcação, João, a bola bate na cabeça lá do Janelson, fica no peito novamente do Janelson, estoura para o camão de ataque, tira, Jonathan de cabeça, a bola fica com o Fernando Neto, proteção do Fernando Neto, usou a experiência, a bola saiu em linha, em posse de bola, em lateral para a equipe do Adesp, Janelson na cobrança do lateral, Janelson procura Gabriel, não, reversão né, o Janelson acabou, batendo errado, levantou o pé, disso o árbitro é posto de bola, para o Projeto Esperança, já cobrado, recupera, recupera a equipe do Projeto Esperança, a bola foi, recuperação lá do Adesp, velocidade Gabriel, que boa bola para Neto, entrada da área Neto, contra Thiago, passou, vai marcar, tirou, pegou, goleiro, sobrou no gol, na trave, para fora, sensacional, o ataque do Adesp, agora, o chute cruzado do Neto, o goleiro defendeu, o Gabriel pegou o rebote, foi prensado lá com o defensor, e a bola bateu na trave, foi para fora, na marca de 23 minutos, teve a chance de matar o jogo, o Adesp, que tabela bonita, entre o Gabriel e o Neto, quase, quase, a bola ficou na defesa, lá vem Jorley, bateu ali, contra a marcação do Gabriel, afasta a defesa, aí Janelson tocou a bola na frente, boa bola, boa bola, recupera, lá vem Gabriel, Gabriel para Fernando Neto, Fernando Neto domina, olhou para a grande área, para cima da marcação de Leandro, Leandro travou, e a bola ainda não saiu, agora sim, saiu em escanteio, para o Adesp, 23 minutos e meio, finalzinho do jogo, o Adesp vai chegando na semifinal, sem tomar nenhum gol, na competição, não tomou nenhum gol até agora, a equipe do Adesp, nem na primeira fase, nem na fase oitavas de final, é a categoria sub-15, e não está tomando o gol, nas quartas de final, escanteio, cobrado, cabeçada do Neto, a bola passa, ponto de distensão, fica com o Thiago, o Thiago tocou para o Gabriel, Gabriel domina, rolou a bola dele lá para Gustavo, tenta sair do campo defensivo, para o campo de ataque, ela quica, passa do Jefferson, sobra com o Janelson, no meio de três, dá um tapa na frente, a bola ficou de graça, na defesa do Projeto Esperança, descarregar para o campo de ataque, Kaique, Kaique de cabeça, tocou para Jefferson, deu vantagem, Jefferson tentou lançar, corta a defesa, a bola fica com o Gustavo, Gustavo com o Neto, brigou pela bola lá, o Neto ganha a bola, Gustavo, com a categoria no meio de dois, passou para Jefferson, Jefferson lançou, no campo de ataque para Gabriel, avança, avança, o Projeto Esperança, pela direita, lá vem Gabriel, puxou para o meio, aí foi travado, sobrou com o Jefferson, toca atrás para o Thiago, Thiago domina, foi prensado, perdeu o lance, Gabriel recupera, lançamento para o Neto, está mais para a defesa, proteção da defesa, o goleiro Ítalo vai e agarra, tem jogador do Projeto Esperança sentindo lá, o Gabriel, camisa 8, na marca de 24 minutos e meio, finalzinho do jogo, Gabriel sentindo, vai ter que entrar lá o, o massagista da equipe do Projeto Esperança, lá para atender o Gabriel, camisa número 8, 25 minutos, finalzinho do jogo, o Adesp vai levando a vaga na semifinal, aos 6 minutos, gol do Fernando Neto, está parado o jogo, e a Arena Esportes, cobrindo para você mais um jogo, da Taça Tribuna Banda, e na categoria Sub-15, aqui direto, do estádio Grito da República, no bairro de Rio Doce, na cidade de Olinda. posse de bola, e no bairro de Rio Doce, e no bairro de Rio Doce, posse de bola, para o Equisar, e no bairro de Rio Doce, posse de bola, Bola para a equipe do Proleta Esperança. O goleiro Ítalo descarrega. Ela cai lá na intermediária. O come de ataque tirou a defesa. Sobra com o Gabriel. Gabriel domina. Lançamento totalmente do Fernando Neto. Que chutou a bola para a frente. O goleiro Ítalo pega. Chuta a bola para a frente. O goleiro Ítalo tira de cabeça o Janelson. Sobra ali com o Leandro. Apita o árbitro. Encerra o jogo. Vitória da equipe do Adesp. 1 a 0. Gol do Fernando Neto. Na marca dos 6 minutos do primeiro tempo. Com esse resultado. A equipe do Adesp está classificada para a semifinal da competição.